Da janela eu olho a rua tão vazia Madrugada, noite fria Eu aqui na solidão Como é uma noite e se faz muito triste Coração ainda insiste Procurando outra paixão Sabe Deus onde ela anda nessa hora Sou mais um que também chora Desse mal que é tão comum Uma mulher bonita Um coração sozinho E um desejo louco de carinho Um grito de sopor Nos muros da cidade Sou eu aqui morrendo de saudade Só na madrugada brilha Traz a luz de um novo dia Só não traz a luz dos olhos da mulher que amo Da janela vejo tudo E tudo sempre acaba em nada Toda noite é assim Eu ia madrugada Sabe Deus onde ela anda nessa hora Sou mais um que também chora Desse mal que é tão comum Uma mulher bonita Com um coração sozinho E um desejo louco de carinho Um grito de carinho Um grito de sopor Nos muros da cidade Sou eu aqui morrendo de saudade Chora a madrugada fria Traz a luz de um novo dia Só não traz a luz dos olhos da mulher que amo Só não traz a luz dos olhos da mulher que amo Na janela vejo tudo E tudo sempre acaba em nada Toda noite é assim Eu ia madrugada Eu chora a madrugada fria Traz a luz de um novo dia Só não traz a luz dos olhos da mulher que amo Na janela vejo tudo E tudo sempre acaba em nada Toda noite é assim Eu ia madrugada Toda noite é assim Eu ia madrugada Eu ia madrugada Obrigado Essa música emociona Parabéns Obrigado gente Prazerão estar aqui Fazer parte desse DVD do Matheus Matheus É um motivo de muito privilégio pra gente É uma história É desigual É simplesmente maravilhosa 40 anos Bruno Obrigado Estamos comemorando 40 anos 40 anos de carreira 40 anos O DVD chama 40 anos de Matheus Matheus 40 anos de Matheus Matheus Vocês merecem todo o sucesso do mundo Tá bom? Matheus Matheus tem história Parabéns pra vocês Que Deus continue abençoando vocês Cada vez mais sucesso Que vocês merecem E eu amo vocês Obrigado meu querido Obrigado Nosso coronel Aí coronel Beijo gente Obrigado Obrigado a vocês Obrigado Deus ilumine vocês cada dia mais Cada dia mais Todos os dias Obrigado Quando acordei pela manhã Quando acordei pela manhã